A gente acabou de chegar do veterinário, que a gente foi correndo para tentar fazer alguma coisa, começou a ficar sem ar, sem ar, sem ar. Mas quando chegou no veterinário, ele não resistiu. Essa vai ser uma... Nossa, a Gaia já foi difícil, mas esperar passar esse momento de emoção, né? Que a gente fica triste de perder um bichinho. E vou deixar ele lindo também, que eu quero que ele fique comigo para sempre. Minha amor. Aqui eu já estou com a pele do Pará. Vou tirar para falar. Então vou dar uma limpeza maior. Achei muito mais difícil um animalzinho menor do que um animal maior, né? É a galinha. Aqui é a galinha do meu palhaíba. Lindo. A galinha dele, ó. Agora a gente vai limpar bem. Aqui eu cortei uns pedaços, umas tiras de acrilom, que eu vou enrolar aqui no arame, que já está a extensão todinha, do rabinho até a cabecinha dele. Tadinho de meu palhaíba. Amor Hum Tinha isso com fadinhas Corte rosa Coisa linda Hum Clei, meu amor, só calinho Ele vai cair, filho Ele quer ficar deitado junto com o Pará Ó, fazendo cair Meu Deus do céu É o Palaíba É o Palaíba, filho É o Palaíba